Antes disso, deixa eu conversar aqui com a minha querida Ingrid, que já vem chegando aqui. Oi, Ingrid, tudo bem, minha querida? Como que você tá? Tô bem, Rúdi. Bom dia pra você, bom dia também pra toda a sua audiência. Que bom, fico feliz aí de saber que você tá bem, cestou, né? Todo mundo com um austral lá em cima, todo mundo alegre. Não sei o que acontece na sexta-feira, que todo mundo vem trabalhar mais feliz. O que que acontece, será, né, Ingrid? É difícil saber, mas eu acho que é alegria de saber que no final de semana vai poder descansar. Agora, com as coisas voltando aos poucos, é o normal poder encontrar as pessoas. Essa retomada da normalidade, né, tem um projeto muito bacana. A gente tem visto também as escolas retomando as aulas presenciais, mas tem um projeto muito legal que é justamente pra ajudar a criançada toda que tá voltando pra sala de aula, mas a gente sabe que esse último ano não foi fácil, né? Então a galerinha tá precisando de um reforço, né? Isso mesmo, Rúdi. Foi sancionado, inclusive, esse projeto. Agora é lei aqui em Mato Grosso do Sul, o programa MS alfabetiza todos pela alfabetização da criança. O objetivo, então, é fortalecer a aprendizagem para garantir que crianças da rede pública aqui de Mato Grosso do Sul tenham um domínio da escrita e também da leitura, adequado, claro, à idade e ao nível de escolarização. Sobre esse assunto, hoje aqui na CBN Campo Grande, nós conversamos com a Alessandra Becker, que é coordenadora de formação continuada da Secretaria Estadual de Educação. Ela também é presidente da Fundação de Apoio à Educação Básica de Mato Grosso do Sul. A entrevistada destacou aqui no programa que esse programa, o MS alfabetiza, ele vai começar em 2022 e será desenvolvido com alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental aqui do estado. Serão feitas parcerias com as prefeituras de Mato Grosso do Sul, além das escolas estaduais, eles pretendem também, então, levar esse programa para as escolas municipais. Os professores vão passar por capacitação para poder aplicar o conteúdo disponibilizado, também será disponibilizado aí o material didático regionalizado e serão feitas também avaliações e acompanhamentos para ver o desenvolvimento desse programa aqui em Mato Grosso do Sul. A entrevistada também destacou que o nível de alfabetização está chamando atenção aqui em Mato Grosso do Sul, pois uma avaliação feita em 2016 nacionalmente mostrou que apenas 46% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental são considerados dentro do nível adequado em relação à leitura. Em relação à escrita, esse percentual sobe um pouquinho, vai para 60%. Por isso, então, eles estão com essa preocupação em relação à alfabetização aqui em Mato Grosso do Sul. Além disso, ela destacou aí os impactos da pandemia, ainda não sabe qual foi o resultado da pandemia em relação ao impacto que ela tem tido no aprendizado, mas acredito que com certeza ela prejudicou. Então, esse programa vem para ajudar um problema que já ocorria e que com a pandemia pode ter piorado. Vale destacar que esse programa também prevê uma ajuda, uma ajuda às escolas que estão com desenvolvimento, que tiverem os piores resultados e as que tiverem o melhor resultado também vão receber prêmios financeiros, aí mais investimentos para continuar tendo esses bons resultados. Então, a partir do ano que vem, temos um programa que se preocupa em melhorar a situação da alfabetização aqui em Mato Grosso do Sul, Rúdia. Rúdia, minha querida, um forte abraço para você. A gente sabe da importância que tem esse projeto agora, principalmente desse período que a gente enfrentou aí, agora nessa retomada, a criançada mais do que nunca vai precisar desse reforço, né? Com certeza, é uma notícia muito boa mesmo, vem para ajudar. A gente já percebe aí, pais, mães, relatando que a criança está com dificuldade na alfabetização devido a esse ensino híbrido, esse ensino online que nós tivemos durante a pandemia. Agora, com esse projeto, então, a gente espera que esse cenário mude, Rúdia. Um forte abraço para você, minha querida, um abraço forte também para toda a nossa equipe aí, viu? Um forte abraço para você, meu amigo.